oi, 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 vou baixar a linha de você caralho, tô visando, boa caralho, ô Zona Bilada sai daí ô, é pelado não tá valendo nada não Bepi, não vale nada Bibi, tira essa praia da boca, Bibi. Foda Bibi, tira essa praia da boca, Bibi. Sai daí, Bilade. Valeu, Marcos. Tome, ó. Tem a voz aí? Vá, palma, Milão. Vá, palma, Milão. Vá, palma. Vá, palma. Tome, vem aí, Alves. Vá, palma, Juizinho. Tem nenhum time, Galo. O que? E aqui é o o o o a a o o ele vai Não vai ele voltar, cara. Não vai ele voltar, cara. Não vai ele voltar, cara. Não vai ele. Vai comer, vai comer. E aí o 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